Com um belo passe de Luka Modric, gol de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 2x1, jogando fora de casa pelo Campeonato Espanhol. Um jogo que não foi nada fácil para o time de Carlo Ancelotti. O técnico italiano, já pensando que não vai contar durante toda a temporada com o Carvajal, com uma lesão grave no joelho, inclusive os jogadores do Real Madrid entrarem em campo com uma camisa, mandando muita força para Dani Carvajal na sua recuperação, mudou o esquema do Real Madrid, jogou praticamente todo o jogo, ou pelo menos até as substituições no segundo tempo, no esquema 3-4-3, com Chouameni entrando na zaga junto com Militão e Rudiger, os dois laterais jogando mais como alas, Lucas Vazquez pela direita e Fran Garcia pela esquerda, e Valverde e Camavinga como os volantes, digamos assim, do time, mais defensivos, e Jude Bellingham jogando pela direita, entre o ataque e o meio de campo, com o Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Essa foi a escalação do Real Madrid. Um Real Madrid que teve dificuldades para conseguir defender no jogo, mesmo jogando com, digamos que, 3 zagueiros, porque o Chouameni auxiliava tanto o Rudiger quanto o Militão na defesa. O Real Madrid que conseguiu encontrar o gol com um belo chute de Kylian Mbappé no primeiro tempo, um gol que o Real Madrid encontrou depois de uma pressão de Fran Garcia, a bola acaba indo para o jogador do Celta de Vigo, Camavinga intercepta a jogada, a bola sobra para o Mbappé que faz um golaço de fora da área. O Real Madrid estava tentando pressionar muito alto o Celta de Vigo, porém estava deixando muitos espaços na sua linha defensiva. O Celta estava aproveitando contra-ataques. É verdade que o Real Madrid não conseguiu criar muitíssimas ocasiões, mas conseguiu sair na frente no placar ainda no primeiro tempo. Courtois fez boas defesas durante a partida e foi também um dos destaques do jogo. Mas, no início da segunda parte, aos 11 minutos, o Celta de Vigo encontra o empate com uma jogada na qual o atacante do Celta estava sozinho dentro da área, apesar do Real Madrid estar jogando com mais zagueiros. Uma confusão entre Lucas Vazquez, Militão e Rudiger. Não sabia quem marcava quem. A desorganização defensiva foi um problema que Carlo Ancelotti reconheceu na entrevista coletiva, que foi um problema seu de não ter passado exatamente aos jogadores o que ele queria. O Real Madrid empatava o jogo e estava jogando nesse esquema diferente, até que o Ancelotti resolveu fazer as modificações e colocou Rodrigo e Luka Modric em campo. O croata entrou para a história do Real Madrid, se transformando no jogador mais veterano, a vestir a camisa do Real Madrid, 39 anos e 40 dias, ultrapassando o recorde do Puska lá nos anos 60. E Modric foi o responsável por conseguir encontrar uma forma do Real Madrid chegar ao gol. Um belo passe do croata, que contou com uma muito boa movimentação e leitura de espaços de Vinícius Júnior, que acabou com o gol do jogador brasileiro. Vinícius marcou o seu quinto gol na temporada, são cinco gols e cinco assistências do jogador brasileiro com o Real Madrid em 13 jogos. O Mbappé, com o gol que ele marcou na partida de hoje, chegou aos oito, mais uma assistência em 12 partidas com o Real Madrid nessa temporada. Um Real Madrid que teve muitas dificuldades no jogo, principalmente defensivas, e que vai ter que enfrentar o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões na terça-feira. O Dortmund, que lidera a tabela de classificação dessa fase de grupos, dessa fase de grupos, não, dessa fase de Liga da Champions League, e é o time que mais marcou gols nessa Champions. Então o Real Madrid vai enfrentar um time muito ofensivo, e a Ancelotti vai ter que pensar muito bem em que escalação vai colocar em campo, porque hoje ficou claro que com o 3-4-3, o Real Madrid ainda não está preparado para jogar dessa forma. Um Real Madrid que enfrenta o Dortmund no meio da semana, mas que também está com um olho no El Clássico do próximo fim de semana. Com esses três pontos contra o Celta de Vigo, o Real Madrid, nesse sábado, encerra o dia empatado em números com o Barcelona, que entra em campo no domingo. Se o Barça vencer, a diferença entre as duas equipes continuará sendo de três pontos. E se o Real Madrid conseguir vencer o Clássico, pode ter a oportunidade de igualar a pontuação do Barcelona, ou quem sabe até de se colocar na liderança do Campeonato Espanhol. Esse era o objetivo de Carlo Ancelotti. Em La Liga, o Real Madrid acumula 42 jogos consecutivos sem perder, e no jogo contra o Celta de Vigo, Carlo Ancelotti chegou aos 200 jogos no comando do Real Madrid, somente no Campeonato Espanhol. É o segundo técnico na história que mais vezes comandou o Real Madrid em La Liga. O Real Madrid agora tem dois jogos muito importantes pela frente, Borussia Dortmund na terça-feira, Liga dos Campeões, e depois, no próximo sábado, o El Clássico contra o Barcelona.